Na semana passada, num bate-papo muito bom com a diretora do Del Carnegie Ribeirão Preto, Mariana Garcia, falamos sobre este novo momento. E encerramos a nossa matéria com uma pergunta. Mariana, e aquela pessoa que está sofrendo em casa? E hoje nós vamos falar disso. Você que está sofrendo. A sua empresa está super feliz, super contente com o home office, a coisa rolou para todo mundo, você vê o pessoal da equipe trabalhando, mas você está sofrendo. Meu Deus, para mim não está dando certo. O que fazer? Por que não está dando certo? É com Mariana Garcia agora. Querida, um prazer estar aqui com você. Novamente, o nosso papo não acaba, né Mariana? Isso é bom, né? É muito bom, o nosso papo não acaba. A gente conversa, conversa e fala, nossa, joga para a semana que vem. Mariana, e essa pessoa que está sofrendo? Porque tem muita gente feliz, contente, como a gente falou na última matéria, está tendo assim, melhor resultado, tempo, etc e tal. Os líderes estão ali lidando com a situação. Mas é aquela pessoa, ele está o patinho feio, né? Todo mundo está se dando bem e ele está assim, meu Deus, será que eu vou ter que continuar em casa? E aí ele entende que a empresa vai manter o pessoal em casa. O que você diria, o que você tem a dizer para essas pessoas? Bom, primeiro pode ser que eu, sendo esse patinho feio aí que eu estou me sentindo, eu tenho um hábito de procrastinar, ou eu tenho uma dificuldade de concentração, eu tenho muitos estímulos que eu me distraio muito fácil. Então, a primeira dica é você se perceber, entender o que faz você produzir e o que faz você se distanciar dessa produtividade. Então, quando eu entendo os meus gatilhos, aquilo que faz eu tirar o meu foco, por exemplo, as mulheres, elas muitas vezes, eu já ouvi isso de muitas mulheres que estão em casa agora, dizem que elas estão trabalhando, mas aí ela fica pensando na pia que ficou a louça. Então, como ela tem uma questão de organização muito grande com a casa e ela não tem tempo para ficar todo momento cuidando daquilo, ela fica preocupada com aquilo e não produz. Então, ela prefere largar a produtividade dela do trabalho para ir resolver as coisas de casa, porque aquilo incomoda muito ela. Então, primeiro é identificar o que é que te incomoda, o que te distrai, o que te faz ser improdutivo. Identificando isso, então tem algumas coisas que você pode atacar esses gatilhos. Por exemplo, essa preocupação de que agora você vai ficar eternamente em casa, porque a empresa quer que você esteja em casa, tem duas situações. Primeiro, tem um princípio de Dale Carnegie, de controle de preocupações, que diz coopere com o inevitável. Então, se agora eu não posso mudar essa situação, como é que eu coopero com ela? Como que eu me organizo no meu ambiente? Como que eu converso com a minha família para ter o silêncio em casa, para ter a organização das tarefas, a divisão das tarefas? Então, primeiro eu coopero com isso. Depois, se eu precisar de algo diferente, se o meu perfil for diferente disso, nada como uma conversa franca e aberta com a empresa. Pode ser que algumas pessoas fiquem em casa, mas que a empresa abra exceções para outras. Então, nada como também ter a paciência, diminuir a ansiedade, para esperar ver qual é o momento e ter essa autoconfiança de conversar com a empresa e pedir ajuda também, porque às vezes ela pode ter uma receita para isso ou uma ação bacana para aumentar a produtividade dessas pessoas. E aumentar não só a produtividade, mas diminuir o estresse que está em casa. É, porque o estresse, ele também é um fator que na hora que ele acontece, na hora que existe o estresse, ele atrapalha muito a produtividade da pessoa. Isso. Às vezes o estresse não é só com o trabalho estar sendo feito em casa. É porque outras coisas que é da minha rotina, que muitas vezes é uma válvula de escape para o nosso estresse, eu não posso fazer no momento como, por exemplo, uma atividade de lazer, uma viagem, sair com os amigos, né? Então, isso acaba aumentando o nível de estresse, que não é só por causa do trabalho. As crianças estão em casa, o marido está em casa, trabalhando também, né? Então, procurar aquelas coisas que você pode fazer na sua casa que te aliviam essa tensão, essa ansiedade para ajudar na produtividade no trabalho. Agora, Mariana, tem também, eu acho que a gente trouxe aqui coisas importantíssimas, né? Essa questão da pessoa que tem, primeiro, que dispersar, né? A distração, você dispersa por qualquer coisa e, realmente, eu acho que as mulheres, por serem muito antenadas, acontece, mas tem muitos homens também que são dispersos, então, quer dizer, qualquer latido do cachorro, a mente dele foi embora. É um fator importante. Isso aí é uma coisa que tem que se trabalhar com uma certa atenção, é importante, porque faz parte da personalidade da pessoa. Se ela estiver em casa, não estiver, ela tem essa questão. Essa coisa da procratinação, eu acho isso, assim, importantíssimo, né? Que você mencionou, porque tem pessoas que têm essa tendência e aí, quanto mais ela está down, mais ela vai ficando e ela fica e ela vai... Gente, aquilo é uma loucura, né? É a tal da lei da inércia. Você continua a fazer aquilo que você começou. Então, olha quantas coisas que a Mariana trouxe. E aí tem essa questão da casa, do estresse, né? Tudo isso que você abordou. E aí? E digamos que essa pessoa, ela é tudo isso. Então, ela tem essa distração, ela é dispersa, e aí com isso ela não produz, ela não produz, ela tem essa coisa da procratinação, que aí ela vai ficando, vai ficando, vai ficando, e aí, conforme... Cada vez ela vai ficando pior, aí ela vem para esse terceiro item, que é o estresse que junta tudo isso, e ela se vê numa situação que ela não pôde procurar a empresa. Olha a cena que eu estou produzindo aqui. Aí a pessoa faz tudo isso, e aí ela vai falar com o patrão, não tem como ela voltar para a empresa, a empresa vai para o home office, todo mundo deu certo. Só você que não. Só você que não dá conta de trabalhar, porque você não dá conta de cumprir horário, porque você não está entregando, está todo mundo entregando. E aí? O que essa pessoa deve fazer? O que ela tem que fazer para se tornar uma pessoa ativa? Isso. Pode ser que, se ela já tem isso muito intrínseco aí na personalidade dela, pode ser que ela já tinha uma improdutividade antes, só que não era percebida. Porque a situação hoje, ela salta aos nossos olhos os problemas. Então, se eu posso dar uma dica para ela começar já a se ajudar, digamos assim, é ler o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Lá tem várias dicas de como eu percebo a minha preocupação. Onde eu estou errando em me preocupar demais ou elevar a minha ansiedade num nível que não me ajuda, que não me faz ser produtivo. Então, ali, por exemplo, eu posso ter dicas de como eu não me importar com o latido do cachorro, ou ele não tirar o meu foco, porque eu já estou equilibrado emocionalmente para não me importar com ninharias. Fora que fazer uma leitura já é uma boa ferramenta para você controlar a sua ansiedade, porque aí você já está sendo produtivo. Olha que legal. E você diria, Mariana, você que é uma especialista em despertar o que a pessoa tem de melhor, porque a Mariana é especialista nisso, né? O Del Carnegie é isso, né? Através do Dale, claro. É, mas é muito legal, porque o Dale Carnegie é despertar o que você tem de melhor. E é sensacional isso. Por isso que a gente explora muito a Mariana. E você diria, Mariana, com todo o know-how que você tem, o Dale Carnegie, que qualquer pessoa pode? Sim, eu acredito piamente que todo mundo pode. Eu já vi no meu trabalho muita coisa acontecer que a própria pessoa duvidava. Claro, a gente não está falando de eu me tornar uma pessoa que eu não sou. Outra totalmente diferente. Mas dentro da superação que eu preciso ter, naquele momento, seja de trabalhar melhor em casa, ou seja de ter autoconfiança de dizer que esse perfil de trabalho não é para mim... É, tem isso também, né? De repente você fala assim, não é para mim. Exato. Então, todo mundo pode sim virar essa chave e trazer mudança para melhor. Porque ela vai refletir sobre isso e achar a melhor forma dela ser quem ela quer ser, quem ela gosta de ser, né? E a gente fecha com chave de ouro com a última frase da Mariana que eu amei. Eu acho que é isso, né, Mariana? É a pessoa ser o que ela quer ser. Exato. Ela pode fazer isso. Desde que ela tome a atitude para ela mesma. Que ela queira ser essa pessoa melhor e que ela vá em busca disso. Porque aí ela pode. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto